Que bom é que é maldinha, daqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de hoje de Horizon Zero Dawn. Amiguinhos, antes de arrancarmos, mando obrigado a vocês pelo magnífico apoio que têm deixado, por todos os comentários que têm deixado, que eu tenho lido, sim, em todos os episódios, incluindo muitas dicas. Rick, podes combater este animal assim e assado. Para mim é ótimo, porque, por exemplo, aquele corruptor eu apanhei pela primeira vez no jogo e vocês deram-me muitas dicas, que eu estava a usar só flechas de fogo e as flechas normais dão mais dano. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado. Bom, vamos continuar e o que é que nós temos aqui hoje para fazer? Ok, vamos começar por analisar as nossas missões. Nós temos uma missão principal ativa, temos duas missões principais. Uma delas é seguir o rastro do chefe de guerra, que é a Sona, que é, digamos, a mãe da vala, daquela que morreu nos treinos da prova connosco e daquele rapaz que está aqui atrás, que falámos no portão. E temos a nossa via de exploradora, que foi aquilo que nós temos que fazer, que é, digamos, para deslindar a conspiração que rodeia a Lói, terá de abandonar as terras sacras da tribo dos Nora, mas encontrará várias máquinas corrompidas no seu caminho. Mas isto é um nível 12, nós ainda só estamos a nível 9. Por isso, vamos seguir primeiro o rastro da chefe de guerra e vamos entrar aqui no nosso calopante, que nós no episódio passado conseguimos domar, sim, porque nós já conseguimos domar os animais, o que me parece muito bem, bora. O mundo acabou de ficar maior, mas também mais perigoso. Mais perigoso, sem dúvida. Uou! E tu quem és? Isto provavelmente vão ser missões secundárias que eu vou apanhando, é isso? Estás bem, caçador. Ficaste ferido quando a incursão foi emboscada? Nem por isso. E não sou um caçador, nem valente. Não sou nada, na verdade. Não és nada, de verdade? Nem devias estar a falar comigo. Sério? Bem, quem quer que sejas, estás ferido. O que é que aconteceu? Chamo-me Cran. Pensei tentar a sorte nos testes do território de caça da colina. Sabes, para melhorar. Ok. Mas, hum... Não correu muito bem. E ai, tu tens ar de maluco também, não é? Territórios de caça. Ficaste ferido num território de caça? Como? Bem, eu estava a apontar ao cilindro nas costas de um ruminante. E o fio do meu arco partiu, e tropecei, e... Oh, ganda história. Oh, esquece. Não foi bonito, ok? Só queria treinar um pouco. Os territórios de caça são perfeitos para isso. Ok. Eles têm testes, que são como desafios, e eles dão-nos marcas se cumprirmos objetivos ou batermos certos tempos. Ah, não sou em secundário, bem-me. O barrilhão está no topo da colina, em direção a norte. Aliás, opcionei. Pede-lhe para fazer um teste. Aposto que farás melhor do que eu. Certamente. Tu deixes toda a pinta de maluco. Por roubar-te um arco? E agora não posso lutar pela tribo quando mais precisa. Tenho de viver na selva, sozinho. É por isso que preciso treinar. Sinceramente, já é bom o guardião falar comigo. Acho que ele também é um exilado ou algo assim. Ele não parece querer saber das leis dos matriarcas. Não estás a ter lá muita sorte, pois não? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Não, não. Está tudo bem. O meu pai dizia que a mãe absoluta tem um plano. Isso antes de ele ser atropelado por um galopante, não é? A sério? Atropelado por um galopante? Ok, vai. Fica bem, Zé. A tua história é uma foca de uma embrulhada. Especialmente se fostes para a norte. E visita os territórios de caça, se quiseres treinar. Ok. Vou pensar no teu caso. Bom, vamos entrar no nosso galopante e seguir a nossa missão, não é, menino? Claro. Agora... Ok, vamos seguir a nossa missão. Siga. Vamos a dar um galopante à frente. Vamos achá-lo, se calhar, afogado. Né? E vamos seguir a nossa vidinha. Bora. Estamos a 400 pés do nosso objetivo. Eu vou dizer que são 400 pés, porque é a distância. Não parece-me ser. Ok. O que é aquilo? Assim do nada lembras-te de ativar isto e por acaso encontras aqui algo. Ah, não é nada. É apenas um... Uma vigia... Um vigia morto, né? Ok. Vamos fazer só aqui um bocadinho de loot, que é essencial, né, amiguinhos? Vocês já repararam que o Rick já não tem muito loot, por assim dizer. Bora. Bora. A minha pergunta é, será que mais à frente vamos ter outros animais pelos quais também podemos montar, ou isso, ou... Seria fixe, né, amiguinhos? Ok. Ainda bem que existem os galopantes à linha de distância que eu já estou a percorrer. Não estou a encontrar inimigos. Oi? Pois é. Olha a cegada que está ali do outro lado, meu. E estes é? Ah, estes são aqueles gajos que eu posso comprar e vender as coisas. Olha, vou aproveitar para vender as coisas que eu tenho, que se calhar não me sirvo delas. O problema é que eu não sei o que é que eu vou servir-me ou não. Tipo... As roupas, a normal posso vendê-la ou vou guardar as roupas? Eu prefiro guardar, se calhar, né? Ah, eu prefiro guardar. Apesar de serem upgrades, prefiro guardar as roupas. Vou, talvez, vender só, por assim dizer... Ah, deixa-me ver... Recursos. Ok. Recursos que eu não preciso. Este não sei se... Coração doentes de serra. Isto deve ser valiosíssimo, né? Vale 62. O problema é que eu não sei se eu vou precisar, se não. Trança luminosa. Recolhido exclusivamente máquinas de tamanho médio. Isto provavelmente não vou precisar. Vamos vender. Fria água. Este recurso comum é um ingrediente de fábrica primário para munições de congelamento. Vou vender porque ainda não tenho nada de congelamento. Eu consigo vender tudo? Não. Venda múltipla. Ok. Deixa-me vender tudo. Ok. Ah, eu depois vou apanhando, acho eu, né, amiguinhos? Como aço. Este recurso comum é um ingrediente de fábrica primário para munições de corrupção. É valioso para os comerciantes. Ok. Vamos vender. Ok. Mais. Isto flama vou guardar. Lente rapinante. Lente rapinante. O outro também queria lentes de rapinante, né? Vamos vender, que feliz. Pá, eu espero não estar... Peça de maquinaria rara, tem muito valor. Espero não estar, por assim dizer, a vender coisas que eu vou precisar. Lente dentes de serra. Vamos vender também. Pá, não sei. Digam-me vocês, Zés. É que eu ainda não percebi o que é que usa o quê. Deixa-me ver o que é que ele tem para me vender. Ok. Fisga. Armadilhador eu já tenho. Arco de guerra. Arco de precisão. O que é que eu tenho em termos de armas? Deixa-me ver. Lança. Arco de caça de carja. E arco de guerra. Tenho arco de guerra. Armadilhador. Lança cordas. Epá. E depois, se calhar, o que eu irei fazer é fazer isto em off. Será a melhor coisa. Onde é que está a fisgar aqui? 650. Uau. Fisga. Para que é que serve? As fisgas de disparo lento a lança-bombas elementares. Uma grande área de efeito. Parece-me bem, não é? Cordas. Armadilhador. Arco de guerra. Arco de precisão. Este arco de precisão será melhor que o meu. Este arco de disparo lento, mas altamente preciso, é de algo para combates a longa distância. Ok. Ainda não vou precisar disto. Vamos comprar, talvez, só e apenas a fisga. Ah, mas eu vou meter aqui a fisga. Vou tirar aqui as outras coisas. Não foi muito boa ideia. Ok. Bora. Vamos sair. Está feita. A minha opinião. Bom. Vamos prosseguir. Minguinhos. É tudo uma novidade para mim. Por isso é que o Rickzão está a explorar. Ok, minguinho? Vou só aqui retirar alguns recursos. E a grande cegada que vai ali do outro lado. Já viram? Nunca se sabe quando vou precisar disto. Ah, nunca se sabe mesmo, miúdo. Não é? Ok. Ok, vamos fabricar. Isto está no máximo. E aqui, o que é que nos falta? Falta-nos ok. Bora. Vamos prosseguir. Vamos pegar aqui novamente o nosso clubbante e vamos seguir. Mas é para a missão que é o que vocês querem ver. Entretanto, já temos ali outra missãozinha secundária à frente, não é? Pois, bem-me parecia. Pelo menos vou conversar com eles. Não para ativar a missão, não para as fazer já, mas ficar na minha lista de missões, minguinho. Quer dizer, tu vais profanar os corpos, por assim dizer, não é? Vidro do deserto. Uau, olha aí a pinta dele. Este caminho é perigoso, miúda. Perigo para ti, forasteiro. Isto é terra nora. Sim, sim, sim. A transgressão tem a pena de morte. Sério? Termo estranho a pena de morte. Vês? Este morreu sem pena nenhuma. Quem era ele? Ladrão. Escravizador assassino. Sério? Até dá mau nome aos assassinos honestos. O Varro disse-me que haveria emboscadas de bandidos na estrada. Pois, não há só boas notícias. Mas nem sempre te atacam. A maioria fica parada num acabamento como carne podre. Sério? A não ser que alguém faça alguma coisa? Gosto de ti. Segue o rastro de fumo do outro lado das ruínas. Eu estarei lá. Ok. Isto é bom ou mau? Acapamento de bandidos. Sede demoníaca. Ah. Ok. Fica aqui uma dica. Bom, vamos direitinhos à nossa missão. Eu já disse isso três ou quatro vezes. Vocês já repararam nisso, não é? Não. Mas há sempre muita coisa para fazer e para apanhar, não é? O meu foco está a captar algum tipo de sinal. Aquelas ruínas devem ser a sede demoníaca. Uma cidade dos ancestrais. Oh shit, eu me arrepia a todo. Oh shit, eu me arrepia a todo. Viram aquilo? Olha ali. Deixamos isso para outro episódio? Se calhar, não é? Mas porque eu era curioso aí lá, não é, amiguinhos? Mas se calhar não é muito boa ideia já isto, meter com essa. Olha, corrompidos, viram? Corrompidos? Jesus, isto é para aqui animais que nunca mais acaba, velho. Bora. Oh shit. Dentro d'água? Oh, isto não é muito boa ideia, não é, dica? Serio que eu me dou o baixo? Me dou o baixo. Oh shit. Oh shit. Olha? Vamos atacar, me dou o baixo todo. Oh shit. Oh shit, estou tão trapanhoso. Oh shit, meu. Oh shit, o gajo defende-me mesmo. RUTAL. Nice. Boa ideia, meu. O gajo defende-me bem. Contra eles, parece-me muito bem, não é? Pá, a minha vontade é, tipo, andar a explorar o mapa, né? Porque é tudo novo para mim. Eu não fico, às vezes, sem perceber se, tipo, vou só andar de um lado para o outro do mapa, vai ser secante para vocês. Vamos já direitos para a missão, mas depois há sempre tanta coisa a aparecer pelo caminho, mas ok. Estamos a 80 e poucos metros da nossa missão, por isso vamos tentar segui-la. Se eu conseguir dominar este bispo, ele também não é fácil de conduzir, não é? Entretanto, havia ali mais uma missão secundária à esquerda, não sei se vocês a perceberam. Deve ter sido aqui que a incursão foi massacrada. Tanta destruição. Montada não pode entrar neste local. Ok. Oh shit. Muitas máquinas. Todas controladas pelos assassinos. Danos de batalha elevados. Talvez a chefe de guerra tenha deixado algo para trás. Será que foi ela e o grupo dela que fizeram esta destruição toda, ou não? Os Nora conseguiram derrotar um corruptor. Yeah. Mas não sem antes os assassinos o usarem para mandar as outras máquinas. Olha para este lugar. É como o Varl disse. Enviaram uma demandada delas para o encosto abaixo. Oi? Tu aí? What the hell? Que é isto? Hum. O que é que és, velho? Valente! Deixa-nos falar! O que é isso, é? Os mortos e feridos foram todos levados. Não há mais valentes ou curadores aqui? Apenas eu. Estás ferido. O que aconteceu? De tudo. É a loucura lá fora. A chefe de guerra, Sona, disse-me para voltar a relatar. Assim não lhe sirvo para nada. E tirar as meias. A Sona encontrou os assassinos? O Varl disse que a chefe de guerra seguiu os assassinos. Ela encontrou-os? Seguimos no encalço deles, mas enviaram máquinas corrompidas contra nós, vezes sem conta. Os ferimentos começaram a atrasar-me e a chefe de guerra mandou-me voltar e avisar os outros que continuam a voltar. Ela continuou sozinha? Tu... Estavas aqui quando a incursão foi emboscada? Sim. Pensei que depois da prova não podia haver dia mais negro. Mas enganei-me. A chefe de guerra trazou-se a reunir a reta guarda. Sedentes da vingança, os valentes correram para a armadilha. Dezenas caídos em minutos. Sem a Sona para nos reunir, estaríamos todos mortos. O Varl enviou-me à procura da Sona. Sabes onde ela está agora? Só sei onde nós nos separámos. Perto da Torre de Metal, a sueste das ruínas da sede demoníaca. Procura na elevação por trás, componente solitário. Eu vou para o Enlace e reporto tudo o que sei ao Varl e aos outros. Que a Mãe Absoluta te dê força. Vais precisar. Indo sozinha. Obrigado. Amiguinhos, pelos vistos, a cena foi badass aqui na Luz. E essa Sona continua sozinha. Bom, vamos prosseguir. Vamos ter com o nosso galopante. E vamos seguir. O nosso galopante que se está a aguentar bem até. Bora. Ali não é muito boa ideia, mas vai ter que ser. O meu foco está a captar algum tipo de sinal. Talvez eu possa ser. O meu tal sinal. O meu tal sinal. Isto estava para o chamar, achou eu. Como é que era? Isto tem aqui uma maneira de qualquer de eu o chamar. Perguntas, mano. É rico. Eu sei que havia uma forma de eu o chamar. Ele não está muito bem dentro de água, nem? Uma máquina que não consigo converter. Não? Tem que apagar. Está-me lá aqui. Ilhas, é-te-a-se. Não? É-te-o. 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 Grutal, mão. O que é isso? eles são animais que hoje também me atacam bora lá à direita aquele tal sinal que está a aparecer que todos nós estamos curiosos eu também estou está para aqui uau está brutal é em frente ou é para a esquerda ou é para a direita vamos lá só fazer aqui um bocadinho de save continua a obter um sinal do meu foco cuida isso a pé não como é que tu vais escalar do pesco fundo como é que eu vou escalar este pesco fundo? Alguém me explica ou não? isto é um bocado grande nem nada ai meu zez o jogo está tão bacano olha o tamanho deste bicho meu eu vou ter que o escalar tenho que arranjar uma forma de o fazer ok como se pelas patas não dá vou ter que usar estas estruturas para conseguir chegar a ele será? não me parece aqui não rica já já está tudo embaralhada talvez ali à frente não? deixa eu ver se eu consigo mas aquilo tem lá vigias a minha pergunta é como é que eu vou conseguir ir lá para cima? está tudo destruído está aqui está aqui à frente calma 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 vou dar luta aqui luta está feito está feito a luta nem então nós estamos a brincar com isto ou o que? onde é que ele está? onde é que ele está? talvez daqui não estou a arrepiar todos ok consegui agora é subir até a cabeça o que? o que? Dá-me só um minuto e largo-te as costas. Isso quer por fazer uma espécie de scan de missões. Então o pescoçudo lembra-se de tudo no seu caminho e envia o que vê para outras máquinas. Brutal, meu! Cheguei a rapela? Uau, uau, uau! What the hell? Ai, meu Deus, está mesmo back there. Esqueçam tudo o que vocês viram. Esqueçam mesmo todo o que vocês viram, vocês? Esqueçam. Awesome! Bom, entretanto, tenho uma missão qualquer aqui, né? Mais ou menos aqui perto. Ali está aqui a quantos metros? A 90 e tal. Entretanto, já perdeste o outro Zé. Deixam-me lá ver. Habilidades. Ok. Temos dois pontos de habilidade. A primeira fila está toda. Eu vou fazê-las por ordem. Usa armas de projéteis enquanto estiveres equilibrado em cordas. Ao manter-se agachado irás reduzir a tua visibilidade perante os inimigos. Isto parece-me bem. Move-te mais rapidamente quanto manuseares. Golpes críticos causam mais dano. Ataques leves de lança oferecem durabilidade... Hã? Uma coisa que eu queria ver, Zézocas, que era... Tutoriais. Mas aqui não vai explicar, provavelmente. Tutorial lança-cordas, arco de guerra... São pequenas missões também. A minha dúvida era... Esqueçudo. Está feito! Converta-me esqueçudo. Acampamento de bandidos. Eita, tem tanta missão brutal desbloqueada já. Bom, não nos vamos perder aqui, né, amiguinhos? Vamos seguir a nossa... A nossa onda que é para ali. Entretanto, perdemos a nossa máquina. Mas eu sei que existe... Uma maneira de eu o poder chamar. Ahá! Eu sabia que havia, amiguinhos! Eu sabia que havia! Eu sabia que havia! Eu sabia que havia! Bora! Bora! Vamos embora! Estamos aí. Estás aos saltos pequês, maluco? Bom, bora. Vamos mandar direitos à nossa missão, não é, amiguinhos? Aqui é bem alta, por acaso. Talvez por aqui, não? Este deve ser a elevação que o mensageiro da zona falou. Só aqui fabricar umas ceninhas, não é? A chefe de guerra parou aqui. Para onde foi a seguir? Vamos examinar o local. Devem ter parado um momento para descansar. Não deve ter sido fácil, continuar depois da emboscada. Pedaços de flechas. Os valentes estavam a fabricar munições aqui. Ui, examina? O arco. Ok. Ah, Rick. Este velho arco tem tido muito uso. Ninguém o deixaria por vontade própria. A zona sofreu perdas. O galopante até que tem muita vida, não é, amiguinhos? Ligaturas para feridas. O mensageiro não foi o único a ficar ferido. Ai, assim, estava no mapa todo? Pode haver um rastro para seguir. Devia experimentar o meu fogo. Ok, destacar. Destacar o rastro, bora. Pá, vou o pé, se calhar, não é? Depois de precisar dele, logo o chamo, não é? Eu posso ir com ele? Não, não posso. Já vi que não posso. Ok, vamos seguir. Supostamente o rastro da zona. Que é a tal... A tal líder da guerra. Oi? Inimigos? Oh, shit. Corrumpidos. Não devem ser dos normais. E fáceis de dar a volta, não é, amiguinhos? Bom, bora. Vamos seguir o rastro. Poxa, Deus era morrendo, não é? Bora. Vai. Bora. Terem em conta que este rastro só aparece devido ao aparelho que nós usamos, não é, amiguinhos? Onde este serra morto? Talvez tenha sido a zona. Ela pode estar perto. Para alguns de vocês pode perceber a estrada. E o jogo vai da futurista. Isto é mil anos depois da nossa atualidade. O que acontece? Eu estou a adorar o jogo. E sei que muitos de vocês também estão. Sei que muitos pelos comentários que eu tenho lido. Muito obrigado a todos, amiguinhos. Oh, porra. Vamos lá. Uh-oh. Ela já pôs? Não, não pôs. Não pôs. Não pôs. Ok. Ok. Sona. Foi sorte estar por perto. Mais um centímetro e aquele dentes de serra ter-te-ia despedaçado. Achas? Mais um centímetro e eu própria o teria eliminado És a chefe de guerra, Sona? O Varl queria encontrar-te Ele segurou o portão? Sim, com coragem Vi-o matar uma máquina corrompida sozinho Mas preocupa-se contigo A nossa tri precisa de força, não de sentimentos Segui alguns dos assassinos que atacaram a prova Busco vingança E tu? Não me fazes ideia Mostra-me Dá-me a tua força Segue-me Ok, vamos segui-la Ui, ui, sério? Ela arrancou o fundo? Os assassinos estão depois deste cúmulo A escavar a terra maldita Vão embora Sem medo O pecado dos antepassados está enterrado ali Demónios corruptores Eu conheço-os Matei um deles na vigília da mãe Corajoso de se dizer Será que estás à altura? Falas para essas manicas Alguma deusa ou o quê? Só fazer aqui um savezinho rápido Tem manica alguma deusa? Ela? Ou como é que é isto? Com aquela voz? Bora Pai, eu vou ter que ir apanhando itens pelo caminho Aproveito que eles estão aqui na minha frente E apanho-os, não é amiguinho? Tem sempre muita coisa para craftar Então será que ela nos está a levar? Oh-oh Oh-oh O inimigo e as máquinas demoníacas são mais Mas a fúria está do nosso lado Podíamos ter mais do que isso Explica Aquilo é flama Usamos para queimar Eles usam para explodir Foi assim que abriram o buraco Então deitamos fogo e depois Vamos lá começar Uou Espera Não nos aprecemos Dá-me algum tempo para me aproximar Se eles se aperceberem Dispara Oh shit Tudo bem Isto tem tudo para correr mal Não tem amiguinhos? Bora Bom, vamos ver o que é que tem esta caixa aqui Ok, deixa-me ver só O que é que eu posso fabricar Acho que tem tudo no máximo, não? Já Ok, não tinha isto Parece-me bem Bom, a ideia será Criar aqui um plano Mas antes disso Deixa-me apanhar aqui mais umas coisinhas Não é? Bom Acho que já tenho tudo produzido Bom, a ideia que eu fiquei Foi que eu vou ter que me infiltrar lá em baixo Pelo que eu percebi Ela vai esperar Só em caso de eu dar barraca É que ela entra em ação Será? Não sei Mas eu acho que irmos entrarmos por aqui É muita barraca junta Temos uma entrada ali à frente Do lado direito Ali Vamos tentar Vou explorar um bocadinho Bora Vamos ver o que é que isto vai dar Mas que raio É aquele rajo que as máquinas largam Que fácil ideia, amiguinhos Bom, bora Vamos explorar e vamos ver de forma é que eu vou conseguir entrar Deixa-me levar as minhas flechas normais para já Ok E deixa-me lá tentar perceber se eu consigo baixar aqui sem ser visto Está ali uma máquina Ih não não Ah está, uma está Ok, vamos tentar Oxente Ela vê-me aqui As máquinas vê-me aqui Como é que eu vou conseguir Talvez assim? Será? Ah, ela vai me ver Oxente, que sorte Que sorte Então a minha pergunta é Será que eu consigo destacar Ah, consigo Nice Ok Então vamos já eliminá-la É isso? Ah, o maior De povo Ninguém me veja Que sorte Bem, é bem Jogado Ah, também Nice Oh, chete, chete, chete Barraca Barraca, barraca 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 Ok, até agora parece-me uma coisa estar mais ou menos controlada Será que eu consigo eliminar esta máquina aqui, não? Vamos destacar o caminho dela Que ela faz Ela dá-lhe uma volta Virou costas para mim Vamos tentar eliminar este Zé, não? O que é que acham? Menos um, ok Oxente, não caies, Rick, por favor Não me deixes ver Não me deixes ver Vá lá Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ah, por favor Diz que não me viste Diz que não me viste, por favor Está desconfiada a máquina Vou ter que acabar aqui Já está, passe Vai jogado Vai jogado Vai jogado Vai jogado Ok, até agora ainda não dei barraca Quer dizer, dei mais ou menos Vamos tentar prosseguir E eliminar estes dois que estão aqui à frente Ui, já me viram Não, não me viste, por favor Diz que não me viste Este passou Vamos tentar ir por trás deste Está morto, mas não há muito tempo Cuidado Ok Está morto, mas não há muito tempo Será que eu consigo eliminar por trás, não? Ui Calma, calma, calma É melhor que eu seja um dos nossos Bem, bem jogado Oxete, vem mais Vem mais, calma Calma Alguém assassinou um dos nossos Uh Sim, curto Gostei, gostei, gostei Ok Temos um dentes de serra lá embaixo E temos do outro lado Se calhar é melhor ele eliminar Vigias Vamos tentar eliminar os vigias E tentar eliminar Os guardas Um, dois Cá em cima já soltou dois E está lá um embaixo E estão dois Dois dentes de serra lá embaixo Ok, vamos tentar eliminar este aqui Será que eu vou conseguir? Não faço puta ideia Mas vamos tentar Não ser detectado seria boa ideia Não é, amiguinhos? Bora Vamos tentar eliminar este gajo Bem, isso Boa jogada Bem jogada Caralho Parecia que estava a ouvir Passos aqui mesmo atrás de mim Como é que eu vou eliminar este gajo? Ele não me mostra o caminho O que não é nada bom Oh, shit Ah, está aqui Ok, tem que me aproximar dele Já percebi Já percebi Só me aproximando dele Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer isto? Talvez assim Oh, God Sério? Bem Ok Não foi mal Não foi mal Temos só os Os dentes de coisa lá embaixo Ok Quem é que temos mais vivo? Mais nada Bem Espera aí Vou ativar o fogo E Bem Será? Morreu? Bem Tem outro Tem aqui outro Consegue Tem outro Já o mataram ou não? Oh, shit Está aqui não? Vamos lá Oh, shit Oh, shit Por favor Bora, bora, bora Bão jogado Bem Bem Acho que está tudo Será? Ok Conversa com a Sona Acho que está tudo O que é isto? A gente aleija a Sona Ai, naquilo vermelho Estes mitos estão um bocado esquisitos Estão tão amiguinhos? Ok, bora Fonte rapinante Vamos recolher tudo Vamos fabricar aqui algumas coisinhas Eu enganei-me Não era isto que eu queria usar Era as cenas elétricas que eu queria usar Amiguinhos Enganei-me Vocês perceberam Mas ok É justamente os primeiros combates que eu estou a ter Tenho que perceber ainda como é que as coisas funcionam Vamos Antes de falarmos com a Sona Vamos só tentar recolher aqui este material e falar com ela Faltam alguns assassinos Contem mais no massacre da incursão Nem que tenha De perseguir as suas sombras até ao domínio da lança Falo-ei Estás ferida A perder sangue Não te preocupes com a minha saúde Sério? Ninguém questiona a tua determinação Mas tens de descansar Ela tem razão, chefe de guerra Deixa as feridas fechar Vá, Orlo Mas o que fazes aqui? Ordenei-te que protegesses o portão com a tua vida E assim fiz Até o mensageiro ter voltado e falado do seu encontro com a Aloy E de onde estavam Deixei o portão bem guardado O meu lugar é aqui Consigo Com a nossa vingança Não mereço isso Ah, acho que vou investigar um pouco Tentar descobrir onde estão os outros assassinos Faz como queiras Todos fazem o mesmo Mãe Eles não se dão lá muito bem, não é amiguinhos? Mas ok, bora Vamos por seguir Vamos só recolher aqui alguns recursos E terminar o nosso episódio por aqui Investir em algum local de escavação Talvez continuarmos para o próximo episódio O que é que vocês acham, não? Acho que o nosso episódio já está bem grandinho Por exemplo, ali vamos ter que Destacar rastro Nos leva aonde? Aham Ok Raio é isto? Ah, é aquilo Mas por que é que não interagi com aquilo? O que é que é? Oh Comandantes No último mês Explosões acidentais de flama Mataram uma dúzia de homens Aqui no Anel de Metal Tomei a precaução necessária De colocar todas as nossas reservas Num abrigo coberto Protegido de feiscas e relâmpagos E destaquei guardas Para controlar o acesso Peço que tomem medidas similares Ou sofram as consequências Hortelheiro tiran terminado Um depósito de flama na base deles Sabota isso e ganhamos Encontrei algo O resto dos assassinos está acampado num anel de metal Sabem o que significa? Raios espartam O anel de metal está nas ruínas do Lamento Demoníaco Um local proibido Vou voltar às matriarcas Pedir-lhes que abra uma exceção Não há tempo para isso O sangue derramado clama por sangue Se o local é maldiçoado, vamos santificá-lo com a vingança Blasfémias Chefe, por favor, quebra a proibição O Lamento Demoníaco é maldiçoado Talvez a bênção de exploradora dela nos proteja Vou enviar batedores Vamos reunir-nos no Pinhasque sobre os Ecos Rubros E lançar o nosso ataque daí Parece um plano Vemo-nos lá Parece uma cena para a série, não é, amiguinhos? Ok, está perfeito Bom, o rastro do chefe de guerra Vamos só Antes de ir embora Dar aqui um olhinho muito rápido Nestas escavações Porque deixámos muito para trás Como é o caso disto e daquilo ali Rádio de escavações Andavam a chegar Para que fazer Isto é Ok Bom, amiguinhos Vamos ficar por aqui Um grande obrigado a todos Não se esqueçam Logo vamos ter outro episódio Continuamos a fazer aqui Digamos Epá, não é bem a missão principal Que é a exploradora Que é o que nós temos que fazer Não é, amiguinhos? Como eu vos vou mostrar aqui É uma parte da missão principal Só que agora Ambos são nível 12 Dessa parte é que tu não tinhas visto Missão opcional Arsenal antiga Nível 25 Vamos esperar Recado está feito Acampamento de bandidos Também posso fazer Esta é uma missão opcional Territórios de caça Também é uma missão Opcional Epá, em termos de missões principais Agora temos realmente O delínio que nós tivemos inicialmente Como exploradora na fronteira Que vamos deixar para depois E a vingança dos Nara Eloy Sona E Varl Descobriram que os assassinos da prova Têm uma base no lamento moníaco Está na hora de os exterminar É precisamente isso Que eu vou fazer Logo no episódio E logo Me guindos Grande obrigado Do fundo do coração a todos Lá em baixo na descrição Vai estar o link Para não perderes um único episódio Aí no ecrã Vão estar também mais vídeos Para divertires Grande obrigado Mais um dia cheio de vídeos No canal Meio dia 2 4 18 19 e 30 Com vocês é rico fazeres Até à próxima E fui Obrigado E não esqueças de catenhar ao pé com likezão Fui E não esqueça de catenhar ao pé com likezão E não esqueça de catenhar ao pé com likezão